Olá, eu sou o Luiz, e o Ressaque e Investigação está de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque e Investigação. E dessa vez vamos mostrar, Coisas Estranhas na TV, parte 4. Mas primeiro, se inscrevam no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. Bom, então sem mais enrolação, bora para o vídeo, roda a vinheta. Assistam até o final, o último é sem dúvidas o mais assustador e revelador que já postamos aqui no canal. Este vídeo se tornou um dos eventos paranormais mais assustadores. Capturados na TV ao vivo. O então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pousou em Nairobi. Quênia, a filmagem inicialmente parece ser bastante normal. O presidente é visto desembarcando de seu avião, em seguida, parando para falar com a multidão reunida para recebê-lo. Ele cumprimenta as pessoas, e a cena é capturada ao vivo. No entanto, após alguns minutos de transmissão, algo muito estranho passa pela câmera. A anomalia é rápida, e se você piscar enquanto ela passa, é provável que você perca. Mesmo quando a filmagem é desacelerada, o objeto ou a entidade não é visível. Porém, uma rápida olhada na forma é o suficiente para revelar sua aparência aparentemente fantasmagórica. Ele se move com extrema rapidez e é claramente transparente. Mas em velocidade normal, apenas o burrão de uma cor azul acinzentada pode ser visto conforme a forma passa pela câmera. Possivelmente ainda mais estranho é o fato que ninguém presente parece notar o movimento. É possível que estivesse viajando muito rápido para o olho humano perceber? Deixe-me saber o que você acha que as câmeras conseguiram capturar na seção de comentários abaixo. Muitos eventos paranormais capturados na TV ao vivo acontecem durante as transmissões de notícias. Este próximo vídeo, parece mostrar uma equipe de notícias que estava no lugar certo na hora certa. Transmitido na Turquia, parece que a equipe estava cobrindo uma notícia, quando eles conseguiram capturar esta filmagem. Enquanto o câmera filma a repórter em frente à cidade, vários objetos podem ser vistos voando ao fundo. Um homem em particular pode ser visto ao lado da orla. Logo fica claro o que chamou sua atenção como três ovnis aparecem no céu. De repente, uma grande quantidade de pessoas se juntam para ter uma visão impressionante. O cinegrafista parece correr para ter uma melhor imagem. Estranhamente, o vídeo é cortado com o OVNI ainda visível, flutuando logo acima dos edifícios. Isso foi apenas uma brincadeira bem planejada. Ou esta equipe de notícias realmente capturou filmagens de várias naves de outro mundo? Infelizmente, sem mais informações, a resposta terá que permanecer um mistério. Este vídeo é que apareceu originalmente em um canal de TV argentino com sede na província de Entre Rios. Na filmagem, um homem e mulher são vistos transmitindo ao vivo no Instagram, provavelmente devido a protocolos de distanciamento social. Parece que a mudança de muitos programas de TV, de dentro de estúdios, para dentro das casas de personalidades, não levou a uma diminuição da atividade paranormal, capturados por câmeras. Na verdade, essa nova tendência de radiodifusão de dentro de casa, pode ser uma oportunidade para capturar eventos ainda mais assustadores. Estratégia muito bem calculada, sobretudo nas redes sociais, usando o algoritmo. Alguém passou a titular. Passou, todo mundo te viu. Cara, e ela está ainda pelada. Passou, é outro, é outro. Lógico que deu pra gente, totalmente. Até o bolo. Não, tranquilo. Enquanto os dois falam um com o outro, no fundo da casa do homem, podemos ver um abajur colocado em uma mesa atrás dele. De repente, a lâmpada pisca antes de aparecer ser derrubado por algum tipo de força invisível. É difícil, é como desempressante, não? Seja o som da lâmpada caindo ou a falta de luz de fundo. Ele parece estar muito assustado e confuso com o que acabou de acontecer. Embora seja possível que o abajur poderia simplesmente ter sido empurrado por alguém fora do campo de visão da câmera, parece improvável que alguém planejasse tal pegadinha durante uma importante entrevista ao vivo. Então, o que você acha? Foi o movimento bizarro das lâmpadas o trabalho de um trapaceiro? Ou poderia ter sido manipulado por algo sobrenatural? Postem aí nos comentários. Se você tem suas próprias fotos assustadoras de vídeos, você quer nos enviar, envie para nosso Instagram, o link vai estar na descrição. Esse vídeo já mostramos aqui no canal, porém resolvemos mostrar novamente de novo, pois algo passou despercebido por nós, e foi notado pelo nosso inscrito Hugo. O vídeo foi gravado em um programa de entrevistas albanês. Quando a filmagem começa, os apresentadores parecem estar conversando sobre algo totalmente não relacionado à atividade paranormal. De repente, os dois apresentadores são pegos de surpresa, quando vários jornais voam para fora da mesa, aparentemente rasgados no ar por algum tipo de força invisível. O detalhe que nosso inscrito percebeu, é que eles falam o nome de Amy Winehouse, antes dos eventos sobrenaturais acontecerem. Muito assustador. Postado no canal do YouTube Express Nears, este vídeo segue uma equipe de investigadores paranormais enquanto exploram uma casa mal assombrada. Embora muitos desses programas de caça fantasma sejam lançados em busca do sobrenatural. Poucos podem relatar ter transmitido eventos paranormais ao vivo na TV. Este parece ser o caso aqui enquanto o grupo milagrosamente consegue capturar o que poderia ser uma filmagem fantasma genuína. Quando o vídeo começa, o grupo é visto caminhando através de um edifício antigo assustador. Em geral, eles estão sujeitos à possível atividade paranormal. Enfrentando a possibilidade de ficar próximo e pessoal com espírito, o grupo parece se recusar a sair até que eles possam confirmar o contato com o ser sobrenatural. No final do vídeo, aparentemente, um dos investigadores optou por passar a noite lá. Instalando-se em uma cama na casa misteriosa. Um espírito que parece tomar isso como um convite claro para tornar sua presença conhecida. Na marca de 26 minutos, seu equipamento começa a apitar. Alguns segundos depois, a porta começa a abrir e fechar sozinha. De alguma forma, o homem consegue acalmar seus nervos e tenta descansar um pouco mais. Enquanto o homem dorme, seu equipamento começa a apitar mais uma vez. De repente, algo invisível aparece sentar na cama, ao lado dele. Um recuo claro se forma conforme o homem é lentamente acordado pelo evento assustador. Assistindo ao vídeo, parece que esse cenário seria muito difícil de enganar, pois não parece haver nada visível pressionando no canto da cama. Seria possível que esses investigadores paranormais tinham finalmente obtido a prova que eles estavam procurando afinal. E mais, foi transmitido na televisão ao vivo para todos verem. Postem aí nos comentários o que vocês acham. Bom, enfim chegamos ao último vídeo, esse sem dúvidas é o mais assustador de todos. E aconteceu aqui no Brasil. O percursor de um formato de programas de entrevistas no Brasil, sem dúvidas é o Jusso Ales. Ele foi o primeiro a ter programa de talk show no Brasil, depois foi copiado. Ele trabalhou por anos no SBT, e também trabalhou por muitos anos na Rede Globo. E foi em um desses programas na Rede Globo, em 2009, onde entrevistava algumas jornalistas, algo no mínimo assustador acontece. Durante a entrevista, ele começa a falar sobre fantasmas. Mas, prestem bastante atenção agora, pois há algo que acontece muito rápido e sutil, quase não dá para perceber. Vejam com seus próprios olhos. Ainda existem muitos funcionários fantasmas. Existe. Todo dia acha um, dois, três. Tenha cuidado de ficar aplaudindo esses funcionários fantasmas, porque os fantasmas podem aparecer, inclusive aqui, atacando você. Muito assustador. O mais assustador é que Jô também é o nome do atacante do Corinthians. O principal rival do Corinthians é o Palmeiras, e Palmeiras não tem Mundial. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí. Se inscreva no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, você pode até reclamar de sua vida, mas você não vive sem ela. Até mais. E lembre-se, você pode até reclamar de sua vida, mas você pode até reclamar de sua vida, mas você pode até reclamar de sua vida.